Olá galerinha, quem fala que é o João, gente, eu liberei o Surgicam. Então gente, eu tô liberando aqui o Spike, aí eu liberei dois Braumers novos. Depois eu tô pensando em pegar o barril, não sei ou não. Esse aqui tá... Então, vamos jogar uma partidinha de nocaute. A gente vai melhorar o Surgicam. Eu tô no grupo diamante agora. Então vamos lá. Jaco. De casa, de casa, de casa. Vamos lá, de casa, de casa, de casa, Jaco. Um salve para vocês. Ah, eles perceberam, vou ter que passar isso. Também, né? Barrilzinho. Atira logo. Meu Deus. Vamos assistir o Jaco. Cadê a Decais, Decais, Decais? Vai lá, Decais. Boa, Decais. Decais, foi bom. Decais, foi bom. Ai, eu deixei assim. Mata. Calma aí, gente. Mati, ó. Pronto. Ô, quase o barrilzinho morreu. É o Rafa. É o barril. E o cabeça longa. Ganhamos, Prêmio. Ninguém vai te sentar o cromático aqui. Ih, parece que não. Não tem jeito de sentar um. É xixis. É xixi. Se dançar, tá xixi. Entendeu? É, não deu uma graça. Pera aí. Mas, gente, vocês estão me desinscrevendo no canal. A meta tava quase chegando. E agora... A gente tava com 280. E descemos. 278. O corpo percebeu que tem um Surtic na partida. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Oi, T. Mano, é a primeira vez eu jogando Surtic. Eu nem sei como é que funciona ele. Eu nem sei a linguagem da Surtic dele. Ela tem uns três. Mas ela foi o cronco, parabéns. Caraca. Eu tô de Surtic. Opa. Vamos ver ele lutando, gente. Esse Isa. Vamos ver se ele tiver de sorte que já era. Porque eu vou... Primeira... Opa. Eu não sei como... Ah, ele tá com... Cadê ele? Aqui, vamos, 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 vamos. Ele tá dentro. Mano, tem um corvo Frank. Ele tá percebendo que eu tô assistindo ele? Mano, dá a F pro Frank. F dando, ele matou. Vamos ver, gente. Quer uma ideia aqui? Convidar. Convidar, convidar. Caraca. Alguém não convidar a tentar, porque eu não gosto. Mano. Todo mundo recuo. Não sei de que grupo eu tô. Vamos mais tremido? Ai, meu Deus. Mano, eu amei quando ficou isso estranho. E aí, meu Deus. Eu dou mais isso aí, não mata Isso aqui Gente que Mano Equilibremos Supremo Mano, a gente tá com quase 300 Eu pedo pra vocês Por favor, deixem um like e se inscrevam no canal Olha Deixem um like e me inscrevam no canal Se eu for muito Opa, opa, opa Quase foi morto Se eu morrer, vocês vão ter que se inscrever Se inscrevam Vai, vai, vai Eu morri, gente Eu tava tentando atacar Eu tava pensando Meu Deus Oi, e aí, Rotom Tá, Rotom Tô pensando que tem ali O que passa na cabeça de você? O que passa na cabeça de vocês? Tô 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 falando que é um esquema, olha. Vocês viram o que acabou a energia? E do nada um gorila ali. Caraca, o Rico de novo. É ele, ele é ele. Suspeito. O Rico de cima, suspeito. O que é isso? O Rico de cima, o Rico de novo. O Rico de baixo, o Rico de novo. Eba, ele não saiu. Gente, sabe o Pokémon Knight de atualização do Blaze? Que agora eu tenho um L. Consegui o Blaze. Vai ser muito vilado. Não, eu não tenho L de carta de tempo. Eu tenho um L inteirinho. Oh, sai daqui, roda. Receba, toma. Meu Deus, gente. De nada, uma roda ali. Ela nasceu e virou rosa. Se quiser, você pode pegar uma caneta até. Sai daqui. O lápis de crevete tem na minha caixinha. Na caixinha com a Lolita. Pode pegar. Do nada, meu pai, tá querendo um lápis aqui, gente. Não sei pra quê. O quê? Ali, a rosa. Toma, rosa. Eu também, eu também. Tu pode parar. Tia, se esconder. Boa, rotãozinho. Um lápis de escrever? Um lápis de escrever? Qual? Grafite? Tem aí. Tem, mas tá sentando. Ah, então não tem. Não tem, papai. Tem, mas tá sentando. Pera aí. A sua mochila tá lá no carro, né? Uhum. Titã. A rosa tá chorando ali, porque ela sempre leva dano. Mano, eu acho que tem alguém ali. Tem. De um barinho, 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 barinho. É por causa que o bicho escondeu lá. Vaza. Tá aqui. Coloca. Pô, ele se minimina o trem, né, gente? Ele se minimina o trem. Esse chaleirinho, eu vou pro chaleiro. E se vai. Cara, eu vou sair. E aqui, ó. E o quê? Tá pra eu achar. Meu Deus. Tem um monte de gente. Eu vou pedir pra entrar. Vamos assistir todo mundo. Mano, entrei. Realmente, eu entrei. Eu entrei. Tá, me deixa naquele ali, ó. Morro tá pronto. Meu Deus. O que será que eles estão jogando? Ah, combate duplo. Tem um monte. Ah, não. Zeramos, zeramos, zeramos. Meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. É aquela lá, chata. Ai, tem gente me assistindo. Que legal. Não, não, não. Eu vou daqui. Eu sou a Ladybug. Sou a melhor. Quanto é inimigo. Boa, cara. Pode ser medro. Caraca, menina. Morri. Eu sou a ja, né? Eu sou a court ambiente. Não, 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 não. Eu sou a chaos. É isso aqui. Olha o biscoitinho saindo da jaula. É de um modo supremo até. Mano, safado, vai que sumirinho, vocês vão tá achando. Então pronto. Que? Mas tava com o que mesmo? Eu não lembro, eu acho que as personagens... Ah, que ela é muito parecida. Meu Deus! Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Bora ver. Eu não comi, comi, eu comi, tem uma ideia. Deixa eu ver uma coisa aqui. Gente do céu, que vocês viram? Ativou o modo supremo, a rei da consiga. Calma aí. Se ela ativou o modo supremo... Borde cheio. Escavadeira. Boca. Não, não. Caraca. Adoro muito. vocês vão sair da gravação eu não quero passar tem uma menininha porque eu fui sair com o bolo ai é o Frank é o Frank é o Frank opa, deu um daninho nele caraca é o primo ali oh, o que é isso? calma ai papai pernemos demais nem tivemos no modo supremo falando ali a gente não foi na loja caraca tem um que custa 21 reais beijões tão rico o que é que tá acontecendo aqui? eu nem pedi isso eu acho que eu compraria tudo da loja tô zoando não, não travou calma gente bora comprar gente calma ai mamãe a gente vai comprar esse daqui pra um surge can você ganhou o de bravo o de legame e o de triste legal então galerinha foi isso que vocês gostaram e tchau tchau agora tchau tchau mesmo